Continuando aí nesse bloco, nós vamos falar sobre compras coletivas. No último bloco nós vimos algumas inovações, continuaremos agora com compras coletivas. Compras coletivas, os sites ou demais meios eletrônicos utilizados para oferta de compras coletivas deverão informar a quantidade mínima de consumidores para o cumprimento do contrato, o prazo para utilização da oferta pelo consumidor e a identificação do responsável pelo site, bem como do fornecedor do produto ou serviço ofertado. A não realização destes procedimentos pode acarretar punições. Então o que acontece? Hoje, qual é o direito do consumidor em comprar na internet compras coletivas? Qual é o direito? Olha, eu entendo que ele já tem um bom direito, porque é um direito básico do consumidor, previsto no artigo 6º do Código, o direito à informação, claro, e precisa sobre os produtos e serviços ofertados no mercado de consumo. Mas, as compras coletivas, realmente, os consumidores ficam um pouco vulneráveis, porque às vezes ele compra de um site um produto ou um serviço que vai ser entregue por um outro, por um terceiro, que ele às vezes nem sabe quem é. Aquele preço, às vezes, está muito barato, porque só vai ser vendido a ele, aquela oferta só vai ser cumprida, se o número X de consumidores adquirirem aquele produto ou serviço. Então, com o projeto, ele obriga a falar para o consumidor quantos precisam comprar, a quantidade mínima de consumidores para cumprir o contrato, o prazo para utilizar aquele voucher, a identificação do responsável pelo site, bem como do fornecedor de produto ou serviço. E a não realização desses procedimentos pode acarretar punições para os consumidores. Não está muito na moda comprar por compra coletiva no Brasil, mas há uma esperança, principalmente do pessoal que trabalha com marketing, das empresas de marketing, de como é a aprovação desse projeto para que possam impulsionar a economia no Brasil a partir da aprovação desse projeto. A sanção pelo presidente, né? E esse projeto realmente entrando em vigor, vai aumentar, impulsionar a economia. O pessoal da área de marketing acredita muito nisso, porque eles vão voltar à tona com aqueles sites que em 2011, por exemplo, 2012, estavam aí na moda, sites, grandes sites, vendendo produtos por compras coletivas. Mas, infelizmente, na maioria das vezes, o consumidor não tinha aí, ou não tem até hoje, a informação adequada, a informação que realmente ele precisa saber, tá bom? Sobre o superendividamento, também há uma novidade. O superendividamento talvez seja a novidade mais esperada pelos juristas, pelos juízes, pelos operadores do direito de modo geral, e principalmente pelos consumidores. Os consumidores hoje superendividados, eles realmente acabam indo ao fundo do poço, porque hoje qual é a ideia central que se tem no Brasil? Se o cara tem uma dívida, se o cara tem uma dívida, o banco vai e bota mais uns juros, e bota mais juros de mora, e bota mais juros de não sei o que lá, e mais juros de não sei o que lá, aí o consumidor não paga, aí ele pega e vende aquela dívida para uma outra empresa, e aquela outra empresa vem cobrando, pressionando, ligando interruptamente para o trabalho, mas nunca para fazer um acordo concreto. Eu sou professor de direito do consumidor, eu milito na área de direito do consumidor há um tempo, tenho boa experiência nessa área, eu convivo aqui com o desembargador, o Erson Pereira Rego, que já foi presidente do Brasil Com, que me ensina muito sobre direito do consumidor, já aprendi muito com ele sobre isso, é um excelente desembargador, um dos melhores professores de direito do consumidor, e ele fala o seguinte, existem dois tipos de consumidores, meu amigo, existe o consumidor que não pode, mas ele quer pagar, e existe o consumidor que é rico, tem dinheiro, mas não quer pagar. Então o consumidor que fala, eu quero pagar, tem que ter uma proteção, meu amigo. Se o cara vai ao PROCON, vai ao Poder Judiciário, ou vai até mesmo direto ao fornecedor, falando eu quero pagar, só que eu quero pagar, eu só posso pagar isso por mês. Agora o valor da minha prestação está mil reais, mas eu assumi uma de trezentos, aí ele pode sim pagar de acordo com o que ele tem condições. Eu ensino muito nas minhas aulas de direito do consumidor, qual é a finalidade do código. A finalidade do código de proteção e defesa do consumidor, é viabilizar os princípios da ordem econômica. Essa é a finalidade desse código de proteção e defesa do consumidor, é viabilizar os princípios da ordem econômica, previsto no artigo 170 da Constituição Federal. O artigo 170, inciso 5º da Constituição Federal, traz o direito do consumidor como princípio da ordem econômica. E o artigo 5º da Constituição Federal, traz o direito do consumidor como um direito fundamental do cidadão. Então nós temos que amparar esses aí consumidores, tá bom? O superendividamento é uma novidade que todos vêm esperando, porque hoje o consumidor superendividado, ele vai cada vez mais se enfraquecendo. Hoje o consumidor que no Brasil é o superendividado, nós já chamamos eles de hipervulneráveis. Esses consumidores são considerados consumidores hipervulneráveis, eles são mais do que vulneráveis, mais daquele consumidor vulnerável do artigo 4º, inciso 1º. O projeto de lei 283, não é mais o 281 que nós falamos no bloco anterior, e sim o projeto 283, objetivo a reforçar as medidas de informação e prevenção de superendividamento, introduzindo a cultura da concessão responsável de crédito, e aumenta a cultura do pagamento de dívidas, como estímulo à renegociação da organização de planos de pagamento aos consumidores. Resumindo para você, o que acontece hoje? O camarada ganha R$ 1.000 por mês e o banco dá um cartão de crédito de R$ 3.000. Na verdade, quem deveria ser penalizado é o banco, e não o consumidor se estiver devendo. Porque se o cara ganha R$ 1.000 por mês, por que o banco liberou um crédito de R$ 5.000, R$ 3.000 por mês? Eu lembro que quando eu fui do Procon, aqui no Rio de Janeiro, muitos consumidores iam ao Procon e reclamavam o seguinte, eu fui ao Banco X, pedi um cartão de crédito e ele não me deu. Eu fui a um submercado Y, pedi o cartão mercado, aquele cartão que também é um cartão de crédito do submercado, e o cartão não me deu. E eu ganho R$ 5.000 por mês. A minha amiga, que ganha R$ 1.000 por mês, tem cartão de crédito. E eu que ganho R$ 5.000, não tenho. Então eu vim aqui reclamar daquele banco. E eu falava para o consumidor, você não pode reclamar. Porque o crédito, ele é confiança, ele é credibilidade, é acreditar. O banco não é obrigado a ceder crédito para ninguém. O banco tem a sua escolha de ceder o crédito. Se ele vai acreditar, se ele vai confiar, ele pode ceder o crédito para quem ele bem entender. Para quem ele bem entender. E ele não pode ficar cedendo o crédito excessivo. Então chegou um consumidor com o nome limpinho lá, um recém-formado de medicina, um advogado que já vai começar a ganhar bem, um recém-formado de medicina, o camarada nunca teve dinheiro. A mãe dele pagou a faculdade dele a vida inteira de medicina. Ele não tem uma expertise na área de movimentar cartão de crédito. Chega um banco, o banco libera para ele lá 10 mil reais, 5 mil reais de cartão de crédito para o garoto que começou a ganhar e trabalhar numa UPA da vida, ganhar 2 mil reais. Então, com esse projeto 283, o que se vai estimular é a renegociação, é a concessão responsável de crédito. Para conceder um crédito, esse banco tem que ser responsável. Não pode sair cedendo crédito para todo mundo. Se não, pode ocorrer o que ocorreu, por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, se liberava muito crédito para os consumidores comprarem imóveis. Depois, aqueles consumidores que tinham crédito, mas não podiam pagar, não conseguiram pagar os seus imóveis. E houve o quê? Uma especulação nos Estados Unidos. Um bull imobiliário. Aquelas casas desvalorizaram. Ninguém conseguia comprar aquelas casas. Se não, aqui no Brasil, vai acontecer o que aconteceu nos Estados Unidos. O projeto define como superendividamento o comprometimento de mais de 30% da renda. Então, meu irmão, o consumidor não pode comprometer mais de 30% dessa renda. Isso é uma cultura que talvez os filósofos poderiam criticar. Porque é uma lei que não precisaria estar expressa, né? Você já deveria, como consumidor, ter uma educação para o consumo e não se endividar com mais de 50% da sua renda. Ah, professor, mas isso num país de crise é muito difícil. Eu ganho pouco se eu não usar o meu cartão de crédito. Se eu não usar o meu limite especial, eu vou acabar indo à falência. Realmente, eu até concordo com esse ponto. Mas o próprio Estado, que tem como um dos princípios básicos do consumidor, o próprio Estado tem esse dever de educação. Ele tem que educar essas relações de consumo. E o projeto define aí como superendividamento o comprometimento de mais de 30% da renda líquida mensal do consumidor com o pagamento de conjunto das dívidas não profissionais, exigíveis e vincendas, excluindo o financiamento para aquisição de casa para moradia e, desde que inexistente, bens livres suficientes para a liquidação total do passivo. Resumindo, mais de 30% será considerado endividamento, superendividamento do consumidor. Salvo se, salvo se, né? Nós estamos diante do direito. E o direito, se não tivesse exceção, não seria bonito como é. Salvo se for para a casa própria. Se for para a moradia, aí o consumidor pode até passar desse limite aí de 30%. Tá bom? Então vamos lá. As principais novidades do projeto são, né? E eu destaco aqui, é um resumo. É apenas um resumo que nós estamos fazendo aqui. As principais novidades do projeto são, a primeira, o desenvolvimento de ações de educação financeira do consumidor, inclusive com a sugestão de inclusão do tema em currículos escolares. Olha, o projeto é uma inovação desde o colégio, meu irmão. Desde o colégio, aquele aluno já tem que saber que ele não pode se endividar. Eu lembro há pouco tempo atrás, o meu irmão foi para o Chile com meus sobrinhos, e lá as crianças só podem brincar se trabalhar primeiro. E aí elas ganham o dinheiro e depois vai trabalhar. Desde pequeno, em alguns países, eles já educam os jovens, as crianças, para as relações de consumo. Então aqui no Brasil nós estamos querendo fazer o mesmo com esse projeto 283. Desenvolver aí métodos de educação para o consumo, inclusive com sugestão de inclusão em currículos escolares. Desde o colégio, o consumidor, que o jovem também é consumidor, a criança também é consumidor, às vezes não é ele que paga, mas é ele que utiliza o produto, e a definição de consumidor pelo artigo 2º do CDC, é todo aquele que adquire ou utiliza, né? Pessoa física ou jurídica, serviços ou produtos como destinatário final, e a criança também é o consumidor. E às vezes o pai dá a mesada e ele compra também. Qual o problema disso? Nenhum problema. Então há uma sugestão para que desde os currículos escolares haja essa previsão aí de educação para o consumo. Outra novidade é a instituição de mecanismos de prevenção e tratamento extrajudicial e judicial do superendividamento, incentivando práticas de crédito responsáveis de educação financeira, de repactuação de dívidas. Essa é uma inovação muito boa, porque a concessão de crédito, ceder um crédito a outrem, tem que ser uma sessão responsável. Se não, vai ser penalizado. Então se o banco der um crédito de 3 mil reais para uma pessoa que ganha mil reais por mês, esse banco merece ser penalizado. Ele induziu o consumidor a erro. Esse banco induziu o consumidor a erro. Outra novidade é o incentivo aí da educação financeira, da repactuação das dívidas, né? Incentivar também a repactuação das dívidas. Então o consumidor está com um montante, uma dívida enorme, ele vai ter o direito aí de a qualquer momento repactuar. É o que eu chamo de reequilibrar o contrato de consumo, né? Reequilibrar, manter o equilíbrio econômico do contrato, cumprir a função social dos contratos, tá bom? Então essa também é uma inovação aí muito importante. Outra é a informação ao consumidor nos contratos de crédito dos dados relevantes da contratação. Por exemplo, taxa efetiva de juros, total de encargo, montante das prestações. Então hoje o cara vai financiar um carro, ele não sabe nem quanto vai pagar pelo carro. Chegou lá na concessionária, quanto é esse carro? 50 mil. Tá, tá, meu amigo, eu tenho 10 mil para dar de entrada e quero financiar em 60 vezes. Eu tenho 10 mil para dar de entrada e quero financiar em 60 vezes. Aí ele vai, dá 10 mil de entrada, financia em 60 vezes, mas ele nem sabe o que está embutido naquele financiamento. Ele não sabe os juros, ele não sabe quanto que ele vai pagar ao final, ele não sabe de nada. Ele deveria saber, porque é um direito básico dele toda a informação. É um direito básico. Mas ele não sabe, e também é uma inovação aí, essa informação aos consumidores, nos contratos de crédito, de dados relevantes à contratação. Então esses dados relevantes, eles têm uma atenção especial aí com o projeto 283. No próximo bloco, eu continuo falando das novidades do superendividamento, que talvez seja a mais importante. Superendividamento é a alteração que nós estamos esperando, e principalmente aí os consumidores. Então no próximo bloco, nós vamos continuar vendo sobre o superendividamento. e aí E aí E aí E aí E aí